Ainda nem um sinal. Acho que o nosso amiguinho tá chegando. Abaixa. Abaixa. Mikhaila, é a sua hora. É um headshot lindo. Caralho, parece eu com Asma. Eita, é isso que eu queria ver, pô. É um headshot lindo. Caralho, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Humano e mundo inútil. Tragam a criatura. Esbaguem eles! Dizê o quê? Ser bosta! Cacete! Agora eu quero ver como é que eu vou ter que jogar com estratégia contra esse bicho. Cruz na área. Brumac! Espalhem-se! Temos que cercá-lo! Foguetes a caminho! Saiam da área de ataque! Pronto! Pronto! Agora fodeu. Espalhem-se! Temos que cercá-lo! Foguetes a caminho! Foguetes a caminho! Saiam da área de ataque! O que dá pra fazer aqui, hein? Sim! No caminho! Beleza! Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar quebrar as armas dele primeiro. Porque essa vida é muito grande, cara. Se a gente tirar as armas dele, é uma coisa a menos pra se preocupar. Sim! É... Agora complica, hein? Isso! Vambora! Eu não tenho muita... Eu queria... Ah, não! Eu tô na... Eu queria acertar essa arma aqui pra derrotar logo. Mas eu não tenho visibilidade. Balas acabando! Ahn... Tem mais um ponto de ação? Tá! Atira de novo! Tô sem nada aqui! É... Ela não tem visibilidade, então vai nas costas mesmo. Ficando sem munição! Não! Ele tá tentando esconder os tanques! Acertem ele do outro lado! Se espalhem! Não facilitem o pisão dele! Ah, cara! Cacete! Pegou os dois agora! Fodeu! Se conseguirem, atirem nos canhões do braço! Vai dar game over na primeira jogada! Gostei da resposta! Gostei da resposta! Eu tenho que um Super Groove! Fala comigo! Deixa comigo! Aguardando ordens! É, vou ter que gastar um turno dele Pra recarregar a vida do time Porque esses dois aqui apanharam muito No turno anterior Ah, ela Vai ter que dar um tiro no tanque Pra ele virar E poder acertar aqui 1.700 ou tá 1.100 Nesse aqui que tá 1.100 Beleza O problema é que ela tá no meio da rua Os dois estão no meio da rua E ferra tudo É, não dá pra ser muito tático Com essa quantidade de pontos de ação Que eu tenho É bem pouco aqui Cuidado com os foguetes Ferrou Aqui, agora ferrou Beleza Bora com isso Beleza Recarregando Ah, quase Será que eu consigo me reposicionar Pra acertar aqui Tem que vir pra cá Mas aí é Muita coisa Deixa eu ver Deixa eu ver ele aqui Beleza Recarrega E já Quase, hein Falta pouco Pra finalizar essa arma Opa Deu Menos 1 Arma destruída Isso deve atrapalhar ele Estou gastando 2 turnos Pra recuperar a vida dela E falta 1 turno Agora Nesse 1 turno Eu vou fazer o cara Girar pra sniper Acertar outra arma Meu Deus Eu podia ter usado a habilidade dela De recarregar, hein Vacilei agora Esse aqui Eu ganho mais 2 pontos de ação Beleza Beleza Ótimo Volta pouco Volta pouco Pra destruir essa arma Atenção Buraco de emergência Ainda bem Que eu recuperei a vida dela, hein Ó lá Puta Ainda tem o turno Os grupos ali Ferrou Lançando granadas Buraco de emergência Fechado Finaliza Então É pra já Alvo abatido Recarreguei Ah Ele não consegue sair Droga Ele gastou todas as ações dele Merda Bom, pelo menos ele vai poder finalizar essa arma Aqui Malas acabando Não Tá de zoeira Isso aí As duas armas do Brumad já eram Bom Ela tá com pouca vida Vou usar camuflagem E fazer ela correr O máximo possível É, mas aí Eu tenho que correr Pra uma outra direção, né Tô a caminho Porque se ele corre pra cá Esse monstro O chefe vai Dar o pisão Vai acertar os dois Game over? Não Beleza Caralho Pisão tira muito Você tá louco Cuidado com os foguetes Dá uma ajuda aqui Agora Saco Aqui vou eu Muito obrigado Positivo Ele tem mira pra acertar? Tem 50 Puta merda Só pra ele virar Porque aí o outro Dá um golpe mais forte Aqui Caramba, ele não tem mira nenhuma Então Fica de patrulha Aqui Ele vai passar Pra tentar pegar Os caras de lá Tocou patrulha Ela também tá sem mira Puta merda, hein Hora de recarregar Tô de vigia Beleza Vamos ver como ele se sai É Vamos ver o que vai acontecer Agora Óbvio que ele vai dar o pisão Aqui Ah merda 11 de vida Ah, você tá de sacanagem Já era Vamos acabar com essa porra Beleza Porra Perdi Perdi a minha visão Aqui, cara Por que eu não consigo acertar esses caras, hein? Tudo pronto Estou vazando Caramba Nossa, ele não tem como passar daqui Nossa Ele mesmo vai levar o dano da Da granada Ah, você tá de sacanagem Que você errou o tiro Em cima do cara E fique aí Boa É, ele tá preso aqui Agora ela vai ter que dar uma ajuda Em deslocamento Não tem jeito, cara Não tinha muita ação, cara Não tinha muito o que fazer com os pontos de ação que eu tenho Tá bem complicado essa partida, mano É realmente Ó lá Vai finalizar esse cara Caralho, mano Olha a quantidade de vida que ele tem 22 Não é nada Tô pronto pra isso Primeiro tanque destruído Continuem atacando Vamos ver se eu consigo fazer um ataque coordenado aqui Pra tirar o máximo de dano desses tanques aqui Aposto Cara, ele não consegue sair Ele tá preso aqui Caralho O boss aqui prendeu ele Eu tô aqui Tiro enfurecido Tiro enfurecido Bônus é igual A saúde dele Vamos lá A munição tá acabando Batedor a postos Tá certo Vai sniper Oh Sério? Sério? Preciso recarregar Caralho Caralho Esse boss não vai deixar ele sair dali, mano Balas acabando É, Gabe Falta pouco, mano 74 Vai lá Atenção Grupos em ação É, aquele cara vai cair O sargento vai cair, mano Olha lá Ele não consegue sair daqui O boss fechou a bota Caralho Ainda bem que ele tem vida Meu Cara Não esperava isso Vai usar mais poder de fogo Não 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 é pra acontecer isso Vem vacilar Boa Ok Finalmente Consegui escapar Batedor aqui É, eu vou dar um passo pro lado E vou jogar a mina De proximidade Aqui Por conta desses caras Que vão sair daqui Bom A sniper Ela vai ter que dar um passinho pro lado Aqui Recarregar Recarregando E descer bala O que é isso aqui Ganha mais dois pontos de ação Não Por enquanto não Boa Boa É, Guilherme Você vai ter que Na verdade Eu vou dar um passinho pra trás Aqui Usar a terapia O curativo Nele Dois pontos de ação O terceiro Eu vou ter que dar o tiro Ou Ahn Não É Vou ter que dar o tiro Mesmo Não Pera Vou montar a patrulha Porque vai vir monstro De lá Vai vir esses caras Aquela granada dela Não vai conseguir finalizar Aqui Oh O Prumac Ta aumentando a zona de explosão Boa Olha lá, mais um Cacete Ah não Caralho Beleza, o Intimidar assustou um pouco Ótens Aham Agora É a hora De usar essa habilidade Pra ganhar ponto de ação Qual que eu tenho mais chance aqui É 70% Boa Ah não Não era pra você ter errado Hora de recarregar Peguei um 10% Aí não dá Beleza Recuperei a vida dela Vou Montar a patrulha aqui Pra finalizar esse cara Sobrou ela Ela eu vou usar a camuflagem E vou sair daqui Porque aí quando abrir esse buraco Eu só jogo a granada aqui E já era Entendeu? Bom O boss vai ter que atacar um desses dois aqui Nossa Tem outro buraco lá no fundo Caralho Olha o dano que ele dá Ainda bem que eu acabei com a metralhadora dele Porque senão ele ia ter muito mais poder de ataque Bom Um ponto de ação dela É jogar a granada aqui Beleza Já fecho um 66 E mata Será? Não Eu vou focar no boss É agora Mostrem o que sabem pro Brumaki São todo ouvidos Um passito pra trás Uma granadita Na cara Beleza Tá na pior E ela Vou usar a habilidade aqui De recarregar 85% E ainda recarrega Legal Vou ficando sem munição Boa Recarregou Acabou o ponto de ação dela Merda Ele tá ferrado Esse cara tá ferrado O que ele pode fazer O que ele pode fazer Ele não tem ângulo pra jogar a granada Num lugar certo Deixa eu ver Beleza Beleza Já tem mais um ponto de ação Não Só esses dois tem Avançando Apóstolos Apóstolos Ele tá com a vida cheia Mas não é bom arriscar Não Vamos ver como ele se sai Caralho Que treto Isso daqui Porra Podia ter matado O inimigo ali Matou Oh Que sorte Caralho Não foi calculado Acho que nesse round Eu termino Nesse round Eu termino o jogo Termino o jogo Não Termino o boss Bora time Vamos lá Tem problema Vocês ainda Entendido Com ela Se eu for usar a pistola Vai tirar pouco Melhor recarregar Então O dano é bem alto Com a 12 mesmo Ótimo Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto Recarreguei Boa Falta um tiro Um tiro Aham Volta aqui Ah Moleque Porra Sabia O dano é bem alto O dano é bem alto O dano é bem alto A CGO Já me botou aqui antes Onde Onde guardar segredos Matou pessoas boas E alguns segredos Também mantém Pessoas vivas Agora vá trabalhar Ae Estão se perguntando Por que a gente Fugiu da luta Sinceramente Não estamos prontos Para isso O Brumac Foi só o começo O inimigo tem todo Um zoológico de grubes Coisas que ninguém Nunca viu No momento O que temos É garra É por isso Que o seu treinamento No trabalho Começa Hoje Olha Detesto isso Tanto quanto você Mas se tem uma coisa Em que a CGO é boa É criar soldados E vocês sabem Então Descobrimos O que precisamos E depois damos uma surra No UConn Até não aguentar mais Vou supervisionar um grupo hoje O Major Redburn Vai avaliar vocês depois Sorte a minha Agora Vamos lá esmagar uns grupos E depois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL